Música Bem vindos aos momentos doces e salgados Hoje trago-vos bolo de cenoura simples Os ingredientes necessários para esta receita são 2 cenouras grandes 1 chávena de óleo 3 ovos 2 chávenas de farinha de trigo sem fermento 1 chávena e meia de açúcar 1 colher de sopa de fermento em pó E usei esta chávena de chá como medida Para esta receita vamos começar por a pré-aquecer o forno a 180 graus Depois em seguida eu vou usar uma forma de buraco, uma forma grande Vamos untá-la com manteiga ou margarina e vamos polvilhar com farinha E agora vamos reservar De seguida vamos descascar as 2 cenouras e lavá-las E então agora vamos começar por ralá-las o mais finamente possível Eu vou usar um ralador manual Eu vou usar a parte mais fina para ralar a cenoura Já com a cenoura toda raladinha A cenoura fica assim bem raladinha mesmo fininha Vamos colocá-la no recipiente da batadeira A cenoura vamos juntar os ovos A chávena do óleo E a chávena e meia de açúcar Vamos agora bater muito bem Já está tudo bem batido Vamos retirar Retiramos o copo da batadeira Agora vamos adicionar a farinha E o fermento E mexer tudo muito bem Até que fique tudo bem misturado Este bolo é um bolo muito simples de fazer É um bolo cenoura que se pode comer sem cobertura Mas se pretenderem Hoje vou fazê-lo simples Mas se pretenderem Podem colocar uma cobertura de chocolate Já está tudo muito bem misturado Então vamos agora Verter para a forma Está pronto a levar ao forno Vamos levar ao forno Mais ou menos por 45 minutos Ou então fazemos o teste do palito Aqui está o meu bolo Já o deixei arrefecer Para agora retirar da forma Vamos então passar uma faquinha Para ele se descolar mais facilmente Vamos colocar o prato por cima Vamos colocar o prato por cima Desenformamos Este bolo como eu tinha dito anteriormente Poderá ser acompanhado com uma cobertura de chocolate Eu vou usá-lo assim Vamos comê-lo simples Vamos polvilhar-lo com um pouquinho de açúcar branco Açúcar em pó Agora vou cortar uma fatiazinha Para verem como fica por dentro Este bolo é um bolo muito simples de fazer Cenoura E fica assim fofinho e úmido Espero que tenham gostado desta receita Visitem-nos no nosso Facebook Subscrevam o canal Beijinhos e até a próxima Beijinhos e até a próxima